E isso porque também esses dias a gente tá, ó, regando Fala alto, munhita É... Fala alto, munhita É... É porque você tá lá baixo, você quer rebentar mais, vai, tá, depois E aqui, no outro lado, a gente vai ter que comprar algumas dessas coisas A boa coisa não vai ter que comprar, mas vamos ver o que a gente pode fazer, né? Fica se aproximar lá, viu? Fica naquela praia que vê o que quiser Pra, pra comprar Nesses tempos, esses tempos nós não estamos podendo gastar muito porque aí a gente tá... Não gastar muito porque aí a gente tá... Porque aí a gente tá tentando juntar dinheiro pra gente viajar É... E aí? Música...